Pra machucar os relações apaixonados Isso é o Aulim ao vivo A rocha que ela gosta Quem não gosta de tomar cachaça, bebe leite Andei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até saí na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou o áudio Quem sabe que não é teu cara ali, vem! Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia-se Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Quando ouvi a sua voz dizendo Olha pra mim E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó Faz tempo, ó Chegou o áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia-se Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi perdeu E o ladrão levou o que era meu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Vou deixar só vocês agora, hein Só, galera, vem! Nem quando ouvi perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Quando ouvi a sua voz dizendo volta pra mim O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva juro não vou mais cair nessa fraqueza Mas quando eu te vejo zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só franza Mas a cama em envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Quem não gosta de tomar cachaça Bebe leite O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva juro não vou mais cair nessas fraquezas Mas se eu te vejo Mas se eu te vejo zero tudo E a galera canta Ou você foi só cama Amor de momento Era pra ser só franza Mas a cama em envolvendo Mas a cama em envolvendo Chama Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Só a galera cantando Bora Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Isso é Lão Lima Ao vivo O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causa Nos sorrisos Esse amor Que a gente construiu E desistir de você É demais pra mim Vou te dar cinco motivos Pra sorrir Você é meu dia Mãe de dois Te quero a toda Estande três O beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro Seu cheiro ainda posso sentir Cinco Escuto sua voz daqui Esse delírio É culpa desse amor Que ainda vive em mim Ô Romeu! Sucesso pro brother! Chama na pressão, hein! Então vem comigo assim, ó! O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causa Nos sorrisos Esse amor Que a gente construiu E desistir de você É demais pra mim Eu vou te dar cinco motivos Pra sorrir Vem! 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 Você é meu dia Eu disse um Eu disse um Você é meu diamante Dois Te quero a condição de luz O beijo que eu te dei E eternizei no meu coração Quatro Seu cheiro ainda posso sentir Cinco Escuto sua voz aqui Esse delírio É culpa desse amor Que ainda vive em mim Oh, beijo Isso é meu dia Cuida! Bora beber! Se não aguenta tomar cachaça Já sabe, né? Bebe leite Chama! Vem comigo assim, ó Solidão Eu tô caliente Do seu cheiro aqui Só fica o teu perfume De jasmin Porque você gritou Comigo assim Neném Solidão Vendo o suporte Do meu celular Não lembro como a gente Foi brincar Me diz a hora Que você vai voltar Neném O teu silêncio Olha no fundo Não me ignora Nunca mais Eu faço manha Pra te desmontar E você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas Um neném Que chora Se você não dá carinho O meu colinho É seu também Não fala assim comigo Eu sou apenas Um neném Que chora Se você não dá carinho O meu colinho O meu colinho É todo seu, bebê Joga pra cima Que é sucesso! Lá o Lima ao vivo E mexe, e mexe, e mexe, e mexe AcerroLimus.net Solidão Eu tô carente Do seu cheiro aqui Só fica o seu perfume De jasmin Porque você Gritou comigo assim Neném Neném Solidão Vendo o sufoco No meu celular Nem lembro como a gente Foi brigar Me diz a hora Que você vai voltar Neném O seu silêncio Dói lá no fundo Não me ignora Nunca mais Eu faço manhã Pra te desmontar E você volta A galera cantando comigo Bora, vem! Não fala assim comigo Eu sou apenas Um neném Que chora Se você não dá carinho O seu curtinho É seu também Não fala assim comigo Eu sou apenas Um neném Que chora Se você não dá carinho O meu colinho Quero ouvir vocês, hein? Só a galera cantando comigo Vem! Não fala assim comigo Eu sou apenas Um neném Que chora Se você não dá carinho O meu colinho É seu também É pra balança Piscelão Lima Quem tá sofrendo por amor Que atira a primeira pedra Piscelão Lima A 5 News Ponto 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 Se o cantor Fosse desafinado Se o estocador Não tivesse ensaiado Mas os filé da mãe Tem talento E me encorajou Pra esse evento Aí eu fui lá No portão Bate palma Mas a desmemora Saiu acompanhada Cê não acredita Foi cena de novela A banda parou E eu sofri na capela Aí eu chorei 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 tão bonito E eu nem ensai Aí eu chorei Com a voz desgastada Eu nem desafinei E nem contra eu sei Pessoal Lima Pessoal Lima Falando de amor Com a voz desgastada Saiu acompanhada Saiu acompanhada Cê não acredita Foi cena de novela A banda parou E eu sofri Na capela Aí eu chorei Chorei tão bonito E eu nem ensai Aí eu chorei Com a voz desgastada Eu nem desafinei Eu disse aí E eu chorei Chorei tão bonito E eu nem ensai Aí eu chorei Com a voz desgastada Eu nem desafinei E aí eu chorei Eu chorei Com a voz desgastada Eu nem desafinei E nem contra eu sei Isso é Laulima Falando de amor Ao vivo Isso é Laulima ao vivo Quem não gosta de tomar cachaça Pede leite Essa toda Vamos vai cantar Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada rodo do seu lado Agora somos eles E aí? E quem vai se unir Em nome desse amor Depois fazê-me conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha Amor que já passou Remédio pra desprezo É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo o tempo perdido E aí? E aí? Coração apaixonada Arrocha 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 Aquela gosta Coração apaixonada Coração apaixonada Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se unir Em nome desse amor Depois fazê-me conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Quero todo mundo Cantando comigo Vem Vem Remédio pra desprezo É cana Pra dois corações Divididos Pra muitos cançãs Que se amam E amores São resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Só a galera apaixonada Com o tempo perdido Chora de vermelho Chora de vermelho Saí Da cena rojo Um pouco Se divertir Passe aquele perfume Coloque a roupa Que eu gosto mais Te pego em casa Te pego na sua casa Baby Hoje vamos curtir a noite Hoje vamos curtir a noite Chora de vermelho Chama Chora de vermelho Chora de vermelho Chora de vermelho Hoje o clima vai ser só curtição Tá tocando lá o lima no paredão Baby tá tá liberado O pai tá bom Tá bom demais Te pego na sua casa Te pego na sua casa Hoje vamos curtir a noite Te pego na sua casa Baby Hoje vamos curtir a noite Te pego na sua casa Baby Hoje vamos curtir a noite Arrocha 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 Aquela noite Vou tocar essa campainha E nessa casa vai sair uma rainha Ela tá mais linda que uma flor Que sorriso livre e cantador É que hoje já convivei para cantar Me arrumei bem porque essa noite Eu não posso errar Garçom me traga um prato mais caro E traz também um vinho importado E leva essa borxeta pro João Tocar lá o lima no seu violão Vem, quer namorar comigo? Quer ser feliz comigo? Eu sei que iria cedo Mas se você quisesse Eu casaria contigo Oh, quer namorar comigo? Oh, quer ser feliz comigo? Eu sei que iria cedo Mas se você quisesse Eu casaria contigo Quem não gosta de ser feliz com uma cachaça É de leite Arrocha, arrocha, arrocha Que ela gosta Tem comigo assim, ó Vou tocar essa campainha E nessa casa vai sair uma rainha Ela tá mais linda que uma flor Que sorriso lindo e encantador É que hoje já convivei para jantar Me arrumei bem porque essa noite Eu não posso errar Garçom me traga um prato mais caro Também me traga um vinho importado E leva essa bojeta pro João Tocar a língua no seu violão Vem, quer namorar comigo? Oh, oh, quer ser feliz comigo? Eu sei que iria cedo Mas se você quisesse Eu casaria contigo Quer namorar comigo? Oh, oh, quer ser feliz comigo? Eu sei que iria cedo Vou ensinar pra galera agora Todo mundo vai aprender a cantar comigo Vem assim, vem Quer namorar comigo? Quer ser feliz comigo? Eu sei que iria cedo Mas se você quisesse Eu casaria contigo, bebê Eu quero ser mais que o amigo Arrocha, bebê Isso é Lau Lima E essa é mais uma canetada Do meu grande brother Cacau Santos Sucesso Eu fui um lobo Eu fui um louco De ficar correndo atrás E você só desgazendo de mim Eu tô em busca De um novo amor De alguém que me tem E que sai pra me dar valor Eu vou atrás Da minha caramidade Da minha alma gêmea Meu corpo seguro Da minha felicidade Eu vou achar Ninguém rode o mundo inteiro Eu quero amor sincero Eu quero amor sincero Que seja verdadeiro Chama na pressão Chama na pressão É pra machucar os corações, hein Arrocha, 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 arrocha Aquele negócio Eu fui um louco De ficar correndo atrás E você só desgazendo de mim Eu tô em busca De um novo amor De alguém que me tem E que sai pra me dar valor E que sai pra me dar valor Eu vou atrás Da minha caramidade Da minha alma gêmea Eu porto seguro Da minha felicidade Eu vou achar Eu vou achar Ninguém rode o mundo inteiro Eu quero amor sincero Só vocês, hein Arrocha, arrocha Aquela negócio Eu vou atrás Da minha caramidade Da minha alma gêmea Eu porto seguro Da minha felicidade Eu vou achar Ninguém rode o mundo inteiro Eu quero amor sincero Que seja verdadeiro Isso é o livro ao vivo Pra machucar os corações Simbora, balança! Acentonews.net Hoje é seu aniversário Hoje é seu dia de alegria Hoje eu dedico especialmente a você Eu vou lhe dizer Por muitos anos de vida Vai ter todo Vai ter churrasco Vai ter beijinho Vai ter abraço Vai ter todo Vai ter churrasco Vai ter carinho Vai ter abraço Vai ter sorriso Vai ter sorriso Estampado Em seu rosto Vai ter fleje Fotos E recordações Essa é a homenagem A todos os aniversariantes Do Brasil Hoje é seu aniversário Hoje é seu dia de alegria Hoje é seu aniversário Hoje eu dedico especialmente a você Vou lhe dizer Por muitos anos de vida Vai ter todo Vai ter churrasco Vai ter beijinho Vai ter abraço Vai ter todo Vai ter churrasco Vai ter carinho Vai ter abraço Vai ter sorriso estampado em seu rosto Vai ter flechas, fotos e reportações Feliz aniversário pra você! Isso é Lau Lima! Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Eu me fantasiei de verde nessa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou me enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou me enlouquecendo Fica comigo, amor Deixa eu ao menos se tocar Entenda que é o meu lado em seu lugar Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer Isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Eu me fantasiei de verde nessa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos Isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo Aqui é tudo ao vivo, hein? Joga pra cima! Vamos lá! Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou me enlouquecendo Fica comigo, amor Deixa eu ao menos se tocar Agora eu vou deixar a galera cantar comigo, hein? Joga baixinho pra gente cantar junto, vai! Eu me apaixonei pela pessoa errada Sempre que eu vejo ele do seu lado Que galera apaixonada é essa? Eu me apaixonei pela pessoa errada Quem não sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Eu morro de ciúme, estou me enlouquecendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Piscela ao limão Vamos, cê, voa! Isso é lá o limão, vim, vim, vim Chama, chama Vem pra cima, vim, ó Fala mal de mim pra vários amigos meus Ficaria cuspindo no prato que tô com o meu Ficaria cuspindo no prato que tô com o meu Fala mal de mim pra vários amigos meus Ficaria cuspindo no prato que tô com o meu Ficaria cuspindo no prato que tô com o meu Pode falar, pode falar, pode falar que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala bebezinha que até hoje tu veja minha boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga, veja minha Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho daquele jeitão Isso é Láulima, bora casar comigo, vem, 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 chama Fala mal de mim pra vários amigos meus, fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô com meu, fica aí cuspindo no prato que tô com meu Fica aí cuspindo no prato que tô com meu, fica aí cuspindo no prato que tô com meu Fala mal de mim pra vários amigos meus, fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí só conversando, fiar e falando mal de mim Mas não aguenta ver o navio, fica doitinho Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, fala que não me ama, mas não larga, veja minha boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho daquele jeitão Ela que não me ama, mas não larga, veja Joga pra cima, vai, toma, faz bem gostosinho Vem, 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 vem Tira minha roupa, isso é Láulima ao vivo E a galera apaixonada vai casar comigo, vem Fala mal de mim pra vários amigos meus, fala mal de mim Fala, vai Fala trem Chama Fica aí cuspindo no prato que tô com meu, vai Pode falar, pode falar Todo mundo tá sabendo que até hoje tu me dá Ok Pode falar, pode falar Fala que não me ama, mas não larga Chama na pressão Arrocha, 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 arrocha Que é o Lagos, vamos!